Música Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com Kona, The Age of Heroes E hoje a gente vai trazer aqui, eu acho que um dos últimos cosméticos gratuitos Que virá nessa atualização The Age of Heroes Que sairá em outubro, é amigos Bom, a gente vai ver aqui agora um manto, uma espécie de armadura, ela é armadura porque ela dá defesa E ela é do Maze e você ganha ela na quest do Maze, provavelmente na quest do Maze Eu acho que você ganha ela junto com essa flor muito louca aqui Essa flor demoníaca né Que doideira mano Mas enfim, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela A armadura é essa daqui ó É, manto do feiticeiro imperial quitano Vamos usar leve primeiro Pronto, a armadura é apenas isso daqui ó Eu achei meio chato foi por conta disso cara Porque eu acho que uma armadura vinha de pé descalço E as mãos assim Somente cara Não sei, eu procurei ali e não vi outra parte né Mas enfim É essa aqui ó Manto do feiticeiro quitano Ó, vamos lá Tá aí ó Manto feiticeiro imperial No caso imperial né Manto do feiticeiro imperial quitano E saiote do feiticeiro imperial quitano Ali está escrito Saiote fabuloso das terras distantes de Kitai E manto fabuloso das terras distantes de Kitai No caso, no caso Essa média Ela tem no peitoral dela O manto né No caso o manto Ela tem 2% Dá 2 de dano de seguidor E 59 de armadura E tem concursivo da média também De 10 pontos Ela é média né No caso E o saiote Tá 8 É a mesma coisa 8 de dano por seguidor E o valor da armadura 42 Totalizando 101 De armadura Né No caso E a pesada É Acho que é pesada mesmo né Vamos lá Ela é média também Mas só que ela é Épica né É Ela te dá 168 De armadura no manto Mas não dá Mas não dá Estranho é isso Porque a leve Te dá dano de seguidor E de concursivo A média Épica aliás Não tem Esses atributos E ela ia Totalizando 288 De dano Ela não te dá dano concursivo E nem dano de seguidor Tá apenas É Só dá armadura A épica Não entendi Não sei se tá errado Esse daqui Não sei Mas enfim Essa aqui É a armadura Bom Pra melhorar isso daqui A gente vai ter que colocar aqui Pra não andar com chinelão A gente vai ter que colocar aqui Um Uma bota né No caso né Ó Vamos colocar uma bota aqui É Acho que tem como ter você Colocar uma luva Mas colocando uma luva Vai ficar estranho É Pelo fato de que Não fica por baixo Olha lá ó Não fica por baixo Da armadura Então é melhor remover aqui E é isso aí Coloca um cajadinho aqui Tá aí ó Armadura Manto De feiticeiro Imperial Quitaniano Bom galera Tá aí O manto É este É Eu não sou muito fã De coisa de mês Mas eu acho que Poderia ter vindo Pelo menos Com Com Uma botina né Amigo Uma bota né Tem tantas botas legais aqui Que a gente pode usar Ó Que a Funkão pode usar de exemplo Aqui pra poder colocar no jogo Mas enfim né Bom Poderia ter usado Esse manto aqui Ou até mesmo As botas Quitanianas também né É Mas que fosse da cor né Da mesma cor né No caso Da armadura Eu não sei se pode colorir Eu acho que pode sim colorir E é isso aí né Bom então é isso aí galera Tá aqui Acho que esse aqui É um dos últimos Cosméticos gratuitos Um manto E um saiote Quitaniano Um manto Imperial Quitaniano Bom então é isso aí galera É isso aí Qualquer outro cosmético Que tiver gratuito A gente traz aqui Mostrando pra vocês Eu acho que acabou Eu acho né Eu acho né Mas vamos dar uma olhada aqui A gente vai dar uma olhada no jogo E ver se a gente acha Algum outro Cosmético Gratuito Aqui Bom então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau